Olá, chegando para dar início a nossa semana de saúde ocular, uma programação para levar informação sobre saúde ocular, sobre cirurgia refrativa, sobre catarata, sobre lente de contato, sobre retina, sobre glaucoma, enfim, a gente reuniu um time de peso lá do Instituto Marco Recurrei e durante essa semana vamos trazer muita informação para você sobre saúde ocular. Hoje eu vou receber aqui no Guia Viver Bem, o tema da nossa live é a cirurgia refrativa, desmistificar a cirurgia refrativa, o que é que é mito, o que é que é verdade sobre essa cirurgia que é indicada, né, é realizada por quem deseja se livrar dos óculos de grau. Quem tem miopia, quem tem hipermetropia, astigmatismo, recorre à cirurgia refrativa. Nossos convidados hoje são Dr. Marcelo Faria, oftalmologista. Dr. Marcelo é formado em medicina pela UFRN, especialista em oftalmologia pela Santa Casa de São Paulo, pós-graduado em córnea e doenças externas pela Santa Casa de São Paulo também, pós-graduado em catarata e implantes oculares pela Faculdade de Medicina da USP. O outro convidado é Dr. Leonardo Pimentel, oftalmologista também, formado em medicina pela Universidade de Pernambuco, especialização em oftalmologia pela Fundação Altino Ventura, especialista em oftalmologia pela Associação Médica Brasileira, fez mestrado na UFRN e é médico efetivo do Hospital Universitário Onofre Lopes. Eles já estão por aqui, deixa eu mandar o convite, Dr. Marcelo, deixa eu mandar o convite para Dr. Leonardo também. Durante a semana inteira estaremos aqui falando sobre saúde ocular. Tudo bom, Dr. Marcelo? Bem-vindo, é um prazer. Dr. Leonardo também, ter vocês dois aqui com a gente hoje, para abrir essa semana, semana de saúde ocular. Bom, é um prazer enorme poder participar e trazer algumas informações, tentar esclarecer algumas dúvidas, desmistificar algumas coisas sobre a cirurgia refrativa. O que eu tento fazer no consultório todo dia, ali dando minha contribuição pequenininha ali com o paciente, no corpo a corpo, é que a gente vai poder tentar fazer de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Tomara que o coro aumente um pouquinho aí, para ver se as pessoas conseguem aprender só um pouquinho. Exatamente, sem dúvida. Dr. Leonardo. Boa noite, pessoal. O maior prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecer alguns tópicos sobre cirurgia refrativa, o que é, os benefícios, indicações, enfim, diversas pautas aqui que a gente pode comentar. Estamos à disposição. Das boas-vindas a todo mundo que está chegando. Você pode já compartilhar essa live, conhece alguém que usa óculos, conhece alguém que quer se livrar dos óculos, tem dúvidas sobre cirurgia refrativa, já encaminha a live para convidar, que vai ser uma live cheia de informação hoje, com esses dois que entendem bastante desse assunto. Vamos começar explicando o que é a cirurgia refrativa? A cirurgia refrativa é toda cirurgia que tem como objetivo modificar o erro refracional do paciente. De uma forma para o leigo entender, modificar o grau dos óculos do paciente. Ou seja, com o objetivo de o paciente reduzir a dependência do uso dos óculos. Isso é que é cirurgia refrativa. E ela tem diversas modalidades, diversas formas de a gente alcançar esse objetivo. Tanto técnicas que envolvem cirurgias a laser na córnea, como também implantes de lentes intraoculares, lentes fásicas que a gente faz uso dessa tecnologia, ou mesmo a cirurgia de catarata, com esse objetivo. Todo mundo que tem esses problemas de refração pode fazer a cirurgia refrativa? Olha só, na verdade, posso só assumir a partir de agora, né, Léo? Só um pouquinho. Claro, a gente faz um pouquinho. Sim, sim. Bom, é assim. Naturalmente, os pacientes que têm pretensão, o paciente tem primeiro que ter o desejo de tratar o grau dele. Não é o médico que vai induzir o paciente a buscar por isso. O paciente é quem tem que ter esse desejo, essa vontade de se libertar do óculos. Isso é muito frequente. No consultório a gente percebe isso. Mas, obviamente, que a gente tem que respeitar alguns limites, né? Existe todo o cuidado que a gente tem antes, né? Em avaliar o olho do paciente, principalmente no aspecto da... Talvez que seja o foco da nossa conversa hoje, que é a cirurgia refrativa a laser, principalmente, né? Para o jovem, né? Eu acho que essa é a ideia. Quando se fala em cirurgia refrativa, a população pensa na cirurgia laser, né? Que é feita na córnea. Então, a córnea tem que atender alguns critérios de segurança para que a gente possa entregar aquele resultado final para o paciente. No aspecto anatômico mesmo, estruturalmente falando. Curvatura, espessura, para a gente trabalhar o grau do paciente. Isso é feito com muito rigor. Hoje em dia a gente dispõe de equipamentos avançados, né? Para ajudar a gente nesse momento. Então, nos dias atuais, a gente tem um nível de controle muito grande sobre essa cirurgia. E a chance de ter alguma repercussão negativa, alguma complicação é extremamente baixa. Pelo arsenal que a gente dispõe de pré-operatório, né? De exames pré-operatórios. Quais são os exames que fazem parte desse pré-operatório da cirurgia refrativa? Olha, veja só. Inicialmente, ainda falando sobre quem pode fazer a cirurgia refrativa, é importante, inicialmente, o paciente ser maior de idade, né? Normalmente, a gente indica pacientes que têm mais do que 21 anos. E tem algumas situações em que a cirurgia é contraindicada. Por exemplo, pacientes gestantes, como o Marcelo falou, pacientes que têm alguma limitação na córnea, córnea fina, ou que têm glaucoma, ou que têm algumas doenças. Então, assim, a cirurgia refrativa, ela é muito... A laser, principalmente, ela é muito bem indicada em pacientes que têm uma córnea normal, que, normalmente, não têm nenhuma doença ocular. E, em relação aos exames pré-operatórios que a gente faz, é importante fazer uma tomografia de córnea, para saber se não tem nenhuma deficiência na estrutura da córnea. Fazer um mapeamento de retina, certo? Para saber se o paciente não tem nenhuma doença associada. Além de um exame oftalmológico completo. Além de ter uma estabilidade do grau, né? A Agência Nacional de Saúde regulamenta isso. O paciente tem que ter mais do que 18 anos e tem que estar com grau estável há pelo menos um ano. Então, isso é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia para indicar a cirurgia refrativa. Pós-operatório da cirurgia refrativa. Muita gente tem dúvidas sobre isso. Ela demora a cicatrizar? Quais são os cuidados que o paciente deve ter nesse pós-operatório? Olha, basicamente nós temos aí as duas principais técnicas que a gente lança a mão. A mais utilizada no mundo todo se chama LASIK. E no LASIK a gente confecciona um flap, que é uma lamelazinha que a gente confecciona no próprio tecido da córnea. E isso faz com que a gente tenha um resultado, uma reabilitação desse olho extremamente rápida. Então, normalmente no dia seguinte, até mesmo no mesmo dia, no final da tarde, os pacientes já se sentem muito bem. Não tem um período longo de recuperação. Naturalmente, como houve uma manipulação, vai haver um processo cicatricial e a gente usa antibiótico profilático. Então, esse paciente vai ter que ficar pelo menos uma semana ali sem frequentar ambientes potencialmente contaminados, ambientes poluídos, poeira, esse tipo de coisa. Mas a recuperação do LASIK é extremamente rápida. A outra técnica que é bastante feita também é o PRK. Já essa técnica, a gente tem uma recuperação um pouco mais lenta, né? O epitélio é removido e ele cresce por segunda intenção. Então, a gente tem um cuidado maior nesse sentido. Não sei se o Léo quer fazer alguma consideração em relação ao PRK do pós-operatório, Léo. É, em relação às duas... A gente tem duas possibilidades. Existe o SMILE também, que é uma outra técnica que você faz uma lentícula, mas que é uma coisa relativamente nova e... Pouco utilizado, né? É, exatamente. Atualmente no mundo são realizados 2 milhões de cirurgias ao ano. Assim, que é um número realmente bem expressivo. Dessas, 85% das cirurgias é o LASIK. Então, ou seja, é a cirurgia de preferência, normalmente, entre os cirurgiões. A gente dá preferência ao PRK em alguns casos específicos. Ou quando o paciente tem um grau muito baixo, ou quando a córnea é muito fina, ou um paciente mais jovem, que a gente não quer submeter essa córnea a algum corte. Agora, o PRK, ele tem algumas limitações, apesar de não ter corte na córnea e alguns desconfortos. Por exemplo, a dor no pós-operatório. Normalmente, no primeiro dia, diferente do que o Marcelo falou, que no LASIK o paciente normalmente não sente nada, já no PRK o paciente sente esse desconforto, que é minimizado com o uso de anti-inflamatórios. Mas no primeiro dia, normalmente, o paciente tem esse desconforto. E também, a recuperação visual, ela é um pouco mais lenta do que o LASIK. Então, o LASIK, normalmente, como o Marcelo falou, rapidamente o paciente está reestabelecido. O PRK, ele tem flutuação de visão nas primeiras duas ou três semanas. Mas, em compensação, existem algumas indicações que a gente dá preferência ao PRK, como pacientes que fazem artes marciais, pacientes que praticam esportes com alta energia, porque o flapzinho que a gente faz, aquela lamela que a gente faz na córnea, no LASIK, essa lamela não tem no PRK. Então, a córnea no PRK, como não tem corte, a gente utiliza da preferência para essas situações específicas. O resultado que eu falo com relação ao grau, a essa questão de não usar o óculos mais, né? Tem muitos pacientes que recorrem exatamente porque não querem usar o óculos. Olha, veja só. Independente da técnica, o resultado é o mesmo? Veja só. Os trabalhos mostram que com 15 dias, com 30 dias, o resultado visual de ambas as técnicas são muito parecidas. No entanto, a previsibilidade do LASIK para determinadas situações, ela é maior. Então, assim, existem certos tipos de grau que a gente dá preferência a fazer o LASIK. Além de, às vezes, a necessidade do paciente se reabilitar rapidamente, né? A gente, às vezes, no consultório, né, Marcelo? A gente atende paciente que diz, doutor, preciso operar hoje, daqui a dois dias o tempo está bem, não tenho tempo. Então, assim, isso é uma coisa que, além do cuidado com o sol, o PRK, a gente precisa ter um cuidado maior para a distribuição solar. Perfeito. A gente mora numa cidade que tem uma das maiores incidências de radiação solar do Brasil. Então, isso é uma coisa que a gente precisa conversar com o paciente para saber se o paciente está disposto a ter também esse cuidado. Olha, em relação a... Pode concluir, pode falar. Não, o curioso é que os pacientes chegam para a gente com a ilusão que... Ah, doutor, eu vou fazer uma cirurgia, eu nunca mais vou usar óculos. Chega a ser até cômico, sabe? Porque, assim, o que... A expectativa que se cria... Ah, mas eu não quero nunca mais... Mas não é bem assim, né? Nós envelhecemos, né? Essa cirurgia a laser beneficia muitíssimo um jovem que esteja com grau ali no seu... No seu... No pato de estabilidade. Miope jovem, ao meu ver, que tem a juventude dele pela frente para gozada de uma boa visão sem depender de óculos na juventude. Mas ele, após os 40, ele tem que ter a consciência que vai se tornar presbita, vai desenvolver presbiopia, porque é uma condição humana, todo mundo tem isso, é do ser humano. Então, a gente precisa de óculos para perto depois dos 40. E quando ele tiver 60, que seja, o cristalino dele vai dar sinais de envelhecimento, ele vai ter a catarata e é coisa da vida. Então, a gente tem que tentar trabalhar isso, conscientizar o paciente dessa... dessa ilusão que ele tem de, ah, doutor, não vou mais usar óculos. Não é assim, não. Não é mesmo. O benefício é enorme para o jovem. Boa pergunta. O grau volta, ou aumenta? Eu uso todo dia. Leonardo, você escuta essa pergunta? Não escuta, Léo? Você sente o quê nessa hora? Na verdade, o sucesso da cirurgia depende muito da gente aliar a expectativa do paciente com a realidade. Então, quando a gente consegue alinhar com isso, a chance do paciente ficar satisfeito é muito alta. Então, assim, o paciente... O objetivo da cirurgia, como eu falei inicialmente, é reduzir a dependência do uso do óculos em mais de 90% do seu tempo. Obviamente que a gente queria operar um paciente para ele não usar óculos nunca mais na vida. Mas não é assim que acontece. Depois de 40, como o Marcelo falou, aparece um outro problema, que é a presbiopia, que também tem cirurgia refrativa, que a gente pode amenizar essa situação e depois a gente pode comentar para esse público com mais de 40 anos, que quer reduzir a dependência do uso do óculos. Mas se você tem um problema de miopia e faz essa cirurgia com menos do que 40 anos, você consegue ter a visão de longe e de perto. Mas depois de 40 anos, o cristalino, ele envelhece, ele perde a acomodação e aí você começa a usar óculos. Então, às vezes, o pessoal, assim, tem muita associação e diz, poxa, o grau voltou, a minha cirurgia foi certa nessa situação. E, na verdade, é isso que aconteceu. E também não é porque o paciente fez uma cirurgia refrativa, obviamente que a gente queria zerar o grau de todos os pacientes que fossem submetidos à cirurgia refrativa. Mas nenhum médico no mundo tem como garantir que o grau vai ficar 0, 0, 0. É muito difícil a gente garantir isso. Só que a chance disso acontecer é muito alta. Daí, a gente sempre orienta que pode ser que fique a algum grau residual, mas que, normalmente, ele não tem um impacto tão grande a ponto de o paciente precisar de óculos pelo menos a curto prazo, logo após a cirurgia. Ou, em alguns casos raros também, e pode haver alguma progressão da miopia mesmo depois da realização da cirurgia, mesmo ele tendo estado ali uns 2 anos, 3 anos que seja, com o mesmo grau. Então, o futuro não tem como a gente prever. Às vezes, a miopia progride aos 30 é raro, mas pode ocorrer. A grande maioria dos pacientes, na grande maioria das vezes, os miops estabilizam ali por volta dos 23, 24 anos. Mas tem exceções, né? Isso o paciente tem que ter consciência. Essa é a melhor idade pra fazer, então? 25, 23? Quando estabiliza bem o grau, né? Na minha experiência, eu observo os pacientes, né? E se eu observo uma estabilização ali entre 23, 24 anos, no intervalo de uns 2 anos, eu indico, mas eu posso dar um tempo maior. Isso é muito de feeling, né? Você sente o paciente, você conversa. Eu acho que é muito do feeling do médico. Deixa eu só avisar aqui as pessoas que eu, enquanto vocês estavam falando, eu desabilitei os comentários pra conseguir olhar pros médicos, né? Ficam só as letrinhas subindo e eu não conseguia ver vocês. Quem tiver dúvida, pode mandar a pergunta por essa interrogação que eu recebo aqui e no final da live a gente faz aquele momento de tirar dúvidas com o doutor Marcelo e com o doutor Leonardo. Então, uma dúvida também que é muito frequente, doutor Marcelo, ou doutor Leonardo, não sei qual dos dois, vai responder. Pode fazer os dois olhos no mesmo dia, cirurgia refrativa, ou tem que fazer um olho e depois de um tempo fazer o outro? Como acontece na catarata? Não, normalmente a gente opera bilateral mesmo. A maioria dos convênios, inclusive, eles sempre autorizam os dois olhos simultaneamente. É raro o convênio que oferece alguma resistência pra esse tipo de liberação. Mas essa cirurgia é feita classicamente bilateral, simultaneamente. E rápida, um procedimento rápido, demora em torno de 15 a 20 minutos no máximo, dependendo do nível de colaboração do paciente. E é normalmente em dolor, totalmente em dolor. Existe um toque, uma manipulação, uma sensação tátil no olho, mas não existe estímulo doloroso. Teoricamente, não é pra haver dor. O laser, ele promove uma foto de exrupção, a córnea evapora, literalmente. O laser vai moldar na córnea ali o que o paciente necessita pra gente entregar o resultado. Não faz uma queimadura, não tem queimadura térmica, não existe isso. Alguns pacientes, talvez imaginem que possa haver alguma coisa nesse sentido. Não tem. Eu ia perguntar exatamente os riscos. Tem algum risco pra esse olho, pra essa córnea? Olha, veja só, toda cirurgia no mundo tem risco, na verdade, só que a cirurgia refrativa de todas as cirurgias realizadas no mundo é uma das cirurgias com maior índice de satisfação, certo? Então, é uma cirurgia em que a complicação mais frequente após a cirurgia refrativa normalmente é o olho seco. Normalmente é essa complicação mais frequente. Outras complicações mais graves, elas vêm sendo minimizadas hoje em dia com o uso da tecnologia no pré-operatório. Então, pra você reduzir a chance de ter problema no pós-operatório, você tem que fazer um bom pré-operatório com tomografia de córnea, com mapeamento de retina, com todo o arsenal terapêutico que a gente expõe. Então, isso vai reduzir muito a chance de você ter problema. Além disso, a gente hoje dispõe num ato intra-operatório de lasers de última geração. Então, o risco é muito minimizado, mas também o paciente também tem que fazer a parte dele. Então, o paciente não é porque fez a cirurgia que pode nunca mais voltar ao médico, achar que ficou bom. Não é assim. O paciente tem que voltar anualmente. A gente tem que saber como a córnea está, a estabilidade da córnea, como ela vem suportando a cirurgia refrativa, porque caso haja algo, algum indicativo de alguma instabilidade, a gente tem tempo pra agir e pode fazer algum tipo de procedimento, algum ajuste cirúrgico, até um retratamento, caso haja o grau retorne, enfim, ou não consiga fazer a correção completa do grau. Então, isso reduz muito a chance de ter problema hoje em dia. Sei. Doutor Marcelo, doutor Leonardo, quando fazer a cirurgia refrativa com laser e quando fazer com as mentes, que o doutor Leonardo falou que tem essa possibilidade da cirurgia refrativa com lente, como é essa técnica? Olha, então, eu vou só começar, depois o Leonardo pode complementar. classicamente, a cirurgia refrativa com laser é ofertada, é realizada para o jovem, né? As cirurgias refrativas para pacientes que vão permanecer com cristalino, que a gente chama de lentes fássicas, é para aqueles pacientes que não podem sofrer a modificação na córnea por um grau extremamente elevado, e aí, a gente tem a possibilidade de corrigir esse erro repracional através do implante de lente sem remoção do cristalino. E, por último, aqueles pacientes que são, que têm idades mais avançadas hoje em dia, acima de 50 anos, 55 anos, que são extremamente dependentes de óculos, geralmente pacientes hipermétricos, por exemplo, a gente já pode lançar a mão da substituição do cristalino, que é, de fato, a cirurgia de catarata. A gente remove o cristalino, mesmo sem ter uma opacidade importante, mesmo sem ter uma catarata, e a gente implanta uma lente, um cristalino artificial, que consegue entregar resultado refracional. Nos tempos de hoje, a gente consegue, a gente tem condição, a gente tem recurso para isso, a gente tem como avaliar e entregar um resultado personalizado, e isso vem evoluindo nos últimos anos, assim, de forma brutal. No caso, o jovem seria beneficiado, desculpa, o jovem seria beneficiado muito pelo laser, pela cirurgia de laser na córnea, e uma pessoa com mais idade pode se beneficiar bastante da substituição do cristalino, eu vejo dessa maneira. no caso, já resolveria, ai, doutor, doutor Massano, pode concluir. Não, é isso. Já resolveria a presbiopia, a miopia, ou a hipermetropia, e a catarata de uma vez só, é isso? Isso mesmo, é isso mesmo. Nos tempos de hoje, a gente já pode lançar a mão disso, mas óbvio que a gente não pode banalizar essa intervenção, no caso da catarata. A gente faz com um paciente que já tem um cristalino mais envelhecido, um paciente que o cristalino dele já não funciona mais adequadamente, classicamente com mais de 50 anos e talvez com algum nível de hipermetropia mais elevado. E esse paciente, sim, tem toda a condição de alcançar esse resultado. Valeu. Exatamente isso que o Marcelo falou. Até recentemente, há poucos meses atrás, saiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina liberando a cirurgia facorrefrativa para pacientes que têm mais de 55 anos e que têm algum grau de hipermetropia. Então, esses pacientes com mais de 55 anos, normalmente, a gente dá preferência à cirurgia de facectomia com implante de lentes que a gente pode corrigir, astigmatismo, hipermetropia, enfim, todo esse problema. Também existem cirurgias para reduzir a dependência do uso do óculos em pacientes que têm mais de 40 anos, que ficam naquele nicho ali entre 40, 48, 50 anos, com a cirurgia laser também. Obviamente, a gente não consegue garantir que esse paciente vai ficar 100% do seu tempo sem óculos, principalmente se o paciente faz alguma atividade específica, alguma coisa que, artesanato, ou seja, por exemplo, uma costureira, ou algumas situações específicas que a gente realmente não consegue eliminar totalmente o uso do óculos, mas a gente consegue realmente deixar o paciente sem óculos a boa parte do seu tempo. E alguns pacientes, dependendo do seu hábito de vida, 100% do seu tempo. Também é uma alternativa. A busca pela cirurgia refrativa é exatamente essa questão estética de se livrar do óculos ou é para praticar o esporte sem o óculos para ter essa opção de viver sem o óculos? Veja só, eu estava até comentando com o Marcelo, depois do Covid e com o uso de máscara, a procura com cirurgia refrativa aumentou muito, porque realmente usar óculos com máscara é bastante desconfortável. Outra coisa, as pessoas estão mais em home office, estão usando mais tecnologias, então isso exige um esforço visual maior. Então a necessidade do paciente de usar óculos, mesmo aqueles pacientes que não têm um grau tão alto, que consigam dirigir sem óculos, que consigam fazer algumas situações, mas para usar alguns aparelhos eletrônicos de trabalho, então às vezes essas situações exigem mais o uso do óculos, então a procura por cirurgia nessa época aumentou bastante, entendeu? Então, além disso, o paciente para fazer esportes, o uso do óculos limita bastante essas práticas esportivas, futebol, enfim, então realmente é uma grande alternativa, é um procedimento seguro, é um procedimento muito realizado no mundo e que permite uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. Quantos anos já existe a cirurgia refrativa com laser? A cirurgia refrativa existe aproximadamente 30 anos ou mais. Aqui em Natal e que eu me recordo, eu acho que o primeiro laser chegou por volta de 92 ou 93, por aí. Eu me lembro bem. dessa época. E a técnica avançou bastante nesse tempo? Olha, os equipamentos evoluíram, mas a técnica, por incrível que pareça, o LASIC já era a técnica de predileção nessa época. Então, o LASIC em si evoluiu, os equipamentos, o próprio laser evoluiu e os equipamentos que a gente utiliza para fazer o flap do LASIC evoluiu muitíssimo, a gente faz flaps hoje em dia com laser. Há pouco tempo só se fazia flap com lâmina, com aparelho mecânico. Mas a técnica nessa época já era o LASIC, a técnica de predileção. Em relação ao PRK, a questão da evolução foi em relação a alguns medicamentos que a gente utiliza no intraoperatório. Classicamente, o PRK era uma técnica que a gente evitava fazer em pacientes com graus mais altos porque tínhamos dificuldades na cicatrização dessas córneas. Então, hoje em dia, a gente usa bastante substâncias, medicamentos no intraoperatório e que reduziu muito a chance de problema no pós-operatório de pacientes com PRK. Não é tão raro hoje a gente encontrar, apesar de LASIC, 85% das cirurgias realizadas no mundo são LASIC, cirurgia refrativa, tem vários médicos que só fazem PRK porque é uma técnica que a gente, hoje em dia, a gente consegue fazer o que a gente chama no-touch, sem toque. A gente praticamente faz uma cirurgia, 100% da cirurgia é LASIC, a gente não toca nem o olho no paciente praticamente. Então, é uma cirurgia que é muito legal você oferecer para o seu paciente e dizer, olha, a gente vai fazer uma cirurgia que a gente praticamente não toca no seu olho, é uma cirurgia totalmente LASIC. Então, isso dá uma segurança. Então, o PRK também tem um espaço realmente muito grande ainda nas indicações de cirurgia refrativa. As duas técnicas, elas são autorizadas pelos planos de saúde? Sim, quer falar, Léo? Posso falar. Sim, são autorizadas. Agora, a Agência Nacional de Saúde, ela faz alguns, regulamenta algumas situações, né? Por exemplo, paciente que tem mais do que 5 graus de miopia de 5 até 10 graus, o plano de saúde, ele cobre. Paciente que tem associado miopia com astigmatismo, quando o astigmatismo é até 4 graus, ela também cobre, associado com miopia. E hipermetropia, desde que o astigmatismo não seja maior do que 4 graus. Qualquer grau de hipermetropia, o plano de saúde cobre. No entanto, a cirurgia do LASIC, como o Marcelo falou, é confeccionado um FLEP que é feito, pode ser feito com outro laser, que é o laser de fente segundo. Então, a ANS não cobre esse outro laser que é feito, confeccionado o FLEP. Então, o paciente, ele optando por essa técnica, ele vai ter esse custo adicional do uso da tecnologia do fente segundo. Então, isso é o custo adicional mais que pode acontecer. Normalmente, é assim que acontece. Tem aqui algumas perguntas dos pacientes, pacientes de vocês que estão aqui mandando perguntas. Mas, antes disso, o tema da live é desmistificando a cirurgia refrativa. Quais são os principais mitos? Vocês que estão diretamente no consultório, lidando com esses pacientes, quais são os principais mitos que envolvem essa cirurgia? Acho que o primeiro já foi falado, foi aquela história do paciente se volta o grau. doutor, não vou fazer porque volta. Me falaram que volta porque fulano de tal disse que volta. Isso acho que já foi comentado, que a córnea é modificada de forma definitiva. O que ocorre no futuro, ocorre no futuro. Não tem como a gente prever. Aí a gente envelhece. Eu não sei se o Léo comentou alguma outra coisa sobre esses mitos antes na prévia lá. A recuperação. Eu noto muito que às vezes o paciente disse, doutor, eu não vou fazer porque a recuperação é lenta e eu não quero me ausentar muito do trabalho. O Marcelo comentou aí no começo, a gente opera o paciente eventualmente numa sexta-feira, normalmente segunda-feira, dependendo da técnica que a gente utilize, o paciente já está bem. Então, a gente pode liberar para as atividades de uma forma precoce. Obviamente que a gente tem alguns cuidados. Uma prática esportiva que exija uma alta intensidade, um banho de piscina, um banho de mar, a gente tem um cuidado um pouco maior. Mas dependendo da atividade, o paciente pode voltar as suas atividades de uma forma precoce. Então, não é necessário, muitas vezes, o paciente tem que esperar o período de férias para fazer esse tipo de cirurgia, porque a recuperação normalmente é bem rápida. Então, a recuperação é lenta, a gente classificaria aí como um mito. Às vezes, os pacientes perguntam, doutor, tem que ser maior de idade para fazer? Tem que ser maior de idade para fazer a cirurgia. Isso aí realmente é uma verdade. Um outro aspecto que eu lembrei agora, Léo, em relação ao grau, alguns pacientes têm por volta, digamos, tem dois graus de miopia, um grau e meio, que seja um em 75. Ele disse, doutor, não vou fazer não, porque esse grau não pode fazer. Os pacientes, às vezes, chegam com essa para a gente. Não pode, que é um grau em 75, dois graus de miopia, não. Naturalmente, que pode fazer. O que ele quer dizer é que o convênio dele não cobre a cirurgia, mas, obviamente, o que ele pode fazer é se beneficiar muito da cirurgia. Um paciente com dois miopia só vê com nitidez até 50 centímetros do olho dele, meio metro, rigorosamente. Se você colocar um texto para ele ler a um metro do olho, ele não lê nada, ele vê tudo borrado. Então, dois miopia limita muito. Mesmo um grau de miopia, você só enxerga até um metro bem. Depois de um metro, você vê borrado. Então, como o Leonardo falou, a gente dispõe do PRK, por exemplo, para esses graus mais baixos. É uma cirurgia extremamente confortável, o ato cirúrgico em si, o pós-operatório tem algumas restrições, mas o ato cirúrgico em si, nos dias de hoje, a gente consegue fazer uma cirurgia sem toque, praticamente só com laser. Então, o ato cirúrgico é extremamente simples, de fato. Então, esse paciente se beneficia muitíssimo, desde que seja muito bem indicado o procedimento, feito um pré-operatório bem feito, como a gente já falou aqui antes. Isso é uma das coisas que eu lembrei, mas deve ter algumas outras aí que eu não estou conseguindo me lembrar. É a estabilidade do grau, né? É uma coisa que realmente o paciente, realmente é importante o paciente estar com o grau estável para indicar a cirurgia. Inclusive, é uma das coisas que o convênio exige é que o paciente esteja com o grau estável. Então, assim, também é uma coisa que a gente tem que ficar de olho para saber o exame quando foi feito, se faz muito tempo, se faz pouco tempo, se foi feito com a pupila dilatada ou sem dilatar, porque tudo isso interfere no exame de refração, para a gente saber se realmente o grau está estável. Isso mesmo. Mais algum mito? Podemos ir para as dúvidas? Podemos, acho que é isso, né? Pode, basicamente. Diferentes técnicas, né? Isso também é uma verdade. Existem diferentes técnicas para a gente fazer cirurgia refrativa. A gente falou, basicamente, PRK, LASIC, tem o SMILE, Marcelo falou do implante de lentes básicas, tem a cirurgia de catarata. Então, assim, a gente dispõe de um arsenal hoje, assim, muito grande, entendeu? Então, o paciente em um ambiente muito seguro para o paciente fazer a cirurgia refrativa. A cirurgia é feita no próprio consultório, no centro cirúrgico, no Instituto Marco Rei tem esse centro cirúrgico? Olha, não, nós utilizamos o laser, o laser é um equipamento que requer uma manutenção elevada e é um equipamento a um investimento extremamente alto. em Natal já tem alguns lasers aqui. Então, a gente optou por não ter esse equipamento no primeiro momento, mas, enfim, a gente utiliza, a gente utiliza, eu, principalmente, eu particularmente e o Leonardo também, a gente utiliza dois lasers que existem aqui na cidade. Enfim, mas a gente, os equipamentos estão em excelente estado, sempre são feitas revisões neles e a manutenção está tudo em dia, tudo direitinho. Eu não sei se o Leandro quer comentar alguma coisa sobre os lasers que a gente utiliza. A gente dispõe hoje do que há de melhor no mundo de tecnologia, né? Então, a gente, o paciente, ele não tem necessidade de sair de Natal para fazer a cirurgia em São Paulo. A tecnologia que se usa em São Paulo ou em grandes centros do Brasil é a tecnologia que a gente utiliza aqui. Então, a gente utiliza a tecnologia de ponta, tanto no pré-operatório como no intra-operatório. Então, o paciente, se quiser conversar mais, saber, pode visitar o serviço, a clínica, o laser, a gente pode conversar e explicar para que o paciente se sinta seguro em realizar o procedimento. Tudo começa com uma boa consulta, né? É, exatamente. Sem dúvida. A gente tem que aliar a realidade e a expectativa do paciente com a realidade, né? Isso aí é o grande segredo do sucesso cirúrgico. É verdade. Existe alguma estimativa com relação a essa questão de zerar o grau? Um percentual de pacientes que realmente zeram o grau? Vocês têm isso ou não? É tão individual que não dá para ter essa estatística? Não, é assim, os trabalhos mostram que a chance, o percentualmente, mais de 98% dos pacientes, eles conseguem atingir a visão que a gente considera o 20-20, que é aquela visão máxima que a gente considera no consultório. Então, a grande maioria dos pacientes, eles conseguem, mais de 90%, ficar com essa visão aí que dá a independência do uso do óculos em praticamente 100% do seu tempo. Normalmente, é assim que funciona. Ótimo. Então, vamos para as dúvidas. Quem possui ceratocone pode realizar cirurgia refrativa? Olha, isso é muito particular de cada médico, na verdade. Naturalmente, o ceratocone, eu particularmente, evito indicar a cirurgia refrativa em córneas que têm sinais de ectasia, que o ceratocone é a principal delas. Então, essas córneas são mais instáveis e tendem a deformar mais. Se você fragiliza com laser, se você consome a córnea, a tendência dela é possivelmente evoluir e ir para uma piora. Só que existem alguns protocolos que normatizam essa intervenção em córneas com ceratocone. Agora, são condutas muito particulares de varia de médico para médico. Na regra, os colegas que a gente trabalha, eles não indicam a cirurgia refrativa para o córneas. Eu não sei qual é a sua experiência em relação ao córneas, mas aqui em Natal, pelo que eu conheço, os colegas, a maioria não faz. Classicamente, ceratocone é uma patologia que se contraindica a cirurgia com objetivos refrativos, mas existem em determinados protocolos, como o Marcelo falou, que o objetivo da cirurgia é mais um objetivo terapêutico, nem o objetivo de o paciente ficar sem grau, de repente regularizar em algumas situações específicas para que o paciente tenha uma reabilitação da visão, independente dos óculos ou não. Mas isso são particularidades, né? Mas assim, normalmente, o ceratocone é uma das contraindicações para a cirurgia refrativa à laser. Fiz cirurgia refrativa e quatro meses depois tive paralisia facial. Estou bem, mas preciso ter algum cuidado extra? Bom, naturalmente, com a lubrificação desse olho, com a proteção dessa córnea, esse paciente tem que ter um cuidado a mais nesse sentido. Um acompanhamento bem feito com o oftalmologista dele, né? Eu acho que isso aí já pode dar bastante segurança para esse paciente. Principalmente na hora que o paciente tem paralisia facial, tem que prestar atenção com quem mora com ela ou se tem alguém que possa observar no momento do sono, né? No momento do sono. Às vezes, o paciente com paralisia facial, ele fica ali com aquele olhinho aberto a noite toda e aquilo ali causa um sofrimento para os seus olhos sem cirurgia refrativa e com cirurgia refrativa pior ainda, né? Porque o olho tende a ficar um pouquinho mais seco logo no pós-operatório. Então, de repente, ela realmente tem que procurar o oftalmologista dela e explicar essa situação para ver se há necessidade de fazer, de repente, algum curativo oclusivo, lubrificação, enfim. Aí, realmente, ela precisa realmente voltar ao seu oftalmologista, sem dúvida. Fiz cirurgia refrativa aos 25 anos. Agora, depois dos 40, estou precisando usar óculos. Existe outra cirurgia refrativa para tirar o óculos novamente? Acho que é no caso da presbiopia, né? Nesse caso. Eu acho, é como ela já falou, né? Existem algumas abordagens que podem oferecer uma condição relativamente confortável para a presbiopia. Uma monovisão seria uma saída, né? Tornar um dos olhos um pouco míope para que esse paciente tenha um fôlego extra após os 40 anos. Mas isso tem um limite, porque com o envelhecimento ele vai voltar a usar óculos fatalmente. Eu enxergo que a nova possibilidade que esse paciente tem para se libertar novamente do óculos seria aguardando um pouco, realmente, a faixa dos 50 e poucos anos e aí cogitar a possibilidade de uma substituição do cristalinho, que é a cirurgia de catarata. É assim que eu enxergo. Não sei como é que Léo, se Léo tem alguma opinião diferente dessa, mas eu acho que é por aí. É, os pacientes que já foram submetidos à cirurgia refrativa e que desejam fazer algum retratamento porque o grau voltou, porque está em situação de presbiopia, a gente tem que analisar se essa córnea suporta uma nova abordagem, né? A primeira coisa que a gente tem que saber. se o paciente, se essa córnea suporta uma nova abordagem, a gente tem que explicar as limitações da monovisão. Então, assim, por exemplo, eu tenho um paciente que trabalha com artesanato, que precisa da binocularidade, ou seja, ela precisa ver com dois olhos de perto de uma forma, se você pegar as horas do dia, de uma forma muito frequente. Então, para esse tipo de paciente, talvez não seja uma boa opção, mas existem pacientes que não têm esse tipo de hábito, sua profissão não exige essas situações. Então, assim, ele consegue ficar livre do óculos uma boa parte do seu tempo, em torno de 90%, em torno disso aí. Então, a gente tem que individualizar o caso. Ela tem que ir ao seu oftalmologista que realizou a cirurgia, fazer os exames, ver se é possível, ou outra possibilidade. Se ela tem mais do que 40 anos, a partir de 55 anos, como eu tinha falado, é regulamentado, né? A troca de cristalina. Então, às vezes, também, o paciente que tem uma miopia prévia, um auto-miopia, às vezes, ele tem uma catarata de uma forma mais precoce do que as outras pessoas. Então, isso aí, também é algo que pode até ser antecipado. Depois da cirurgia refrativa, quanto tempo precisa ficar sem usar o computador? Tem alguma relação isso? Olha, o PRK, principalmente, o paciente, ele tem uma flutuação de visão nas primeiras duas ou três semanas. Então, não é infrequente a gente operar o paciente e o paciente diz, doutor, eu passo oito horas por dia no computador. Então, para esse tipo de paciente, eu digo, olha, amigo, nesse período, assim, de duas a três semanas, dê uma maneirada, não fique horas e horas no computador, porque o computador tem algumas peculiaridades, né? Uma delas é a questão do piscar. hoje em dia, normalmente, o paciente pisca em torno de 20 vezes por minuto. Num computador, ele só pisca oito. Então, isso, o olho, ele resseca mais. A lágrima que você tem evapora, então, o paciente tem que estar lubrificando com mais frequência, além da flutuação de visão, que é natural após a cirurgia refrativa. Então, ele precisa dar uma maneirada nessas primeiras semanas. Não é que não pode usar, mas usar com a maior prudência, né? Olha aqui, uma pancada no jogo. Pode estragar a cirurgia refrativa? Então, o Leonardo falou sobre o flap, né? Do lasique. Eu já vi flap levantado por trauma, né? Ele já deve ter visto também. esporte de contato físico intenso, esses pacientes aí que são submetidos ou que lutam, que praticam luta, artes marciais, talvez seja o caso considerar mesmo, talvez, pensar mais para o lado do PRK, a balança pender mais para o lado do PRK do que para o lasique. mas, em regra, eu não faço restrição, não, para os meus pacientes. Eles, os que praticam de forma amadora, né? O esporte, eu acho que não tem tanto problema. Se quiser um cuidado maior, uso óculos de proteção, mas não vejo tanta necessidade, não, honestamente. Mas a pergunta qual era, desculpa, era levei uma pancada como foi? Eu acho que nem respondi. Se pode estragar. Peraí, deixa eu olhar. Se pode estragar a cirurgia reprativa. Só se manipular o flap. Trauma no olho não é bem-vindo de forma nenhuma, né? Pancada no olho. O olho, em si, ele está protegido por uma estrutura óssea. Então, quando se bate perto aqui, o osso, ele leva o impacto e não o olho. Mas, qualquer impacto no olho não é bem-vindo, seja operado ou não. E eu vejo dessa maneira. Normalmente, não. Eu diria que não. Levar uma pancada, eventualmente, necessariamente, não vai causar um dano à cirurgia reprativa desse paciente, não. Certo. Chegou uma pergunta aqui também sobre lente de contato. Quem fez cirurgia reprativa, pode usar lente de contato? Quer responder, Lão? Olha, veja só. É importante o paciente fazer um teste de lente de contato antes de usar a lente de contato. Porque a gente sabe que, eventualmente, o paciente, às vezes, vai em alguns locais ou tem acesso a comprar de uma forma mais fácil, né? Sem ir, necessariamente, numa consulta. Então, a gente sempre orienta o paciente em uma consulta oftalmológica. Porque, no momento que ele faz a cirurgia reprativa, como a gente tinha falado, a gente muda a curvatura da córnea. Então, a lente de contato, ela tem que se adaptar a essa nova curvatura. Então, assim, é importante fazer um teste de lente. O paciente pode usar a lente de contato, não tem contraindicação, mas é importante que ele faça um teste de lente com o médico oftalmologista de sua confiança. lembrando que esses olhos normalmente são olhos Ulasic, por exemplo, ele pode induzir um pouco de olho seco, né? talvez não combine muito com o uso da lente. A pele varia muito de caso para caso, sem dúvida. Isso tem que ser visto caso a caso, enfim. O médico tem que ver diretamente o caso em particular. A gente sempre fala em todas as lives, né? Isso aqui é um bate-papo, é para levar informação, mas nada substitui a consulta com o seu médico. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Doutor Marcelo, doutor Leonardo, estamos chegando aqui a 50 minutos de live. Queria deixar esse espaço final para vocês, para a gente trazer assim, um resumo. O que é mais importante que as pessoas saibam em relação à cirurgia refrativa? Que as pessoas fiquem com essa informação ao final dessa live. Quer começar, Marcelo? Eu acho que coisa simples, assim, eu acho que o que eu falo muitas vezes para os meus pacientes é que o míope, o que eu noto é que o míope de 38 anos chegou lá para mim míope de 6 graus de miopia. Ah, doutor, meu grau nunca estabilizou direito. Tenho 5 graus desde os meus 20 e poucos anos, mas agora eu tenho 6. Agora eu resolvi fazer. Tenho 38 anos. Aí ele faz a cirurgia. Aí ele fica maravilhado com o resultado. Doutor, por que eu não fiz antes essa cirurgia? Eu faço a mesma pergunta a você. Devolvo a pergunta para você. Por que você não fez antes? Então a cirurgia tem que ser ofertada ao paciente. Eu acho que falta muitas vezes isso. Infelizmente, alguns colegas eu percebo, infelizmente, percebo que às vezes por não fazer o procedimento, termino que não ofertam isso para o paciente. e na minha vivência o paciente míope jovem se beneficia enormemente desse tratamento. Não que os outros não se beneficiem, mas esse paciente em particular ele se liberta, porque muitas vezes eles são dependentes de lentes de contato, eles querem praticar um esporte, querem ir para uma festa, têm vida social muito ativa e vivem, às vezes têm problema com lente de contato. eu frequentemente atendo pacientes com problemas sérios relacionados a lentes de contato, infecção na córnea, cheguei a fazer transplante de paciente com olho na iminência de perfuração por causa de lente de contato. Então, assim, eu acho que o recado é humilde, porque é extremamente dependente, avalia a possibilidade do tratamento enquanto jovem, porque vai ser libertador. Nós não temos, nós não vivemos. a juventude duas vezes, a vida só passa uma vez aqui, a gente só tem um bilhetezinho na vida, só passa uma vez. Então, eu acho que se tiver a oportunidade de operar um míope jovem durante a juventude, eu acho que vale a pena desde que atenda aqueles critérios. Então, essa é a mensagem principal que eu acho que eu gostaria de deixar em relação à cirurgia refrativa. Mesmo aquele míope que tem dois, que tem dois e meio, que acha que não pode operar, um e meio, enfim, eles se beneficiam e aí não vão ter motivo de se arrepender depois. Eu vejo dessa maneira. Perfeito. Eu acho que você resumiu de uma forma brilhante falando sobre a cirurgia refrativa. Realmente, a cirurgia refrativa é um procedimento hoje muito seguro. Então, o que a gente vê no nosso consultório é exatamente o que o Marcelo falou. O paciente que faz a cirurgia refrativa, invariavelmente, quando ele não é tão jovem, ele diz, por que eu não fiz antes? Eu poderia ter me livrado do óculos há muito mais tempo. E, às vezes, o paciente tem medo de fazer a cirurgia refrativa, às vezes, por falta de conhecimento mesmo. Às vezes, essa cirurgia não é ofertada. Então, assim, eu oriento sempre, procure o seu oftalmologista ou alguém que faça esse tipo de procedimento para ver se realmente é a sua possibilidade de realizar. Às vezes, como o Marcelo disse, o paciente usa lente de contato de uma forma irregular e o risco de ele ter problema é muito maior do que se ele for submetido a uma cirurgia refrativa, entendeu? Então, às vezes, também o paciente é alérgico e coça muito os olhos quando está com lente de contato, desenvolve um tipo de conjuntivite após a lente de contato. Então, a chance desse paciente ter problema por causa dessa coceira é muito maior do que a cirurgia refrativa. Então, a cirurgia refrativa melhora a qualidade de vida num período agora pós-pandemia mais do que nunca, permite liberdade para fazer atividade física, enfim. E num paciente que o Marcelo a gente comentou de 21 a 40 anos é libertador. O paciente muda totalmente o seu estilo de vida. Muito obrigada pela participação de vocês. Quero deixar o convite para todos que estão aqui que amanhã teremos mais uma live. Vamos conversar com o doutor Marco Rey e o doutor Marcos Dotti sobre a cirurgia de catarata. que também é outro ponto importante. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.